oi quando? vai devagar eu não lembro a idade pegou ai eu falei vai devagar eu não gravei ele já estava estourado meu que sono eu falei vai devagar que tem curva brava ai nossa eu fiz isso foi feio nossa aquele dia la sorte é é é é é aquela descida de baixo você cai naquela outra descida você não para a bike não bike vai reto ela pega embalo é que eu já tinha descido ali eu não sabia que a curva está com barro mas ali é bravo mas ali é bravo é é é é mas sorte que ele estragou de vez isso ai é complicado complicar o meio de campo você nesse era bom que levar uma obesidade olha o oczywiście não quer levar uma para o esquecimento de reserva Você não quer levar a bicicleta reserva?